Fala meus queridos, Nano aqui com mais um vídeo do canal. A gente vai passar a cobrir o Teamfight Tactics a partir de hoje aqui no canal. Esse jogo que é um que eu tenho jogado bastante. Na verdade, nesse momento eu tô top 1 BR de partidas jogadas. Esse jogo é muito legal, não é à toa que eu tô jogando bastante. E esse vídeo especificamente aqui, eu vou trazer as novidades que vai vir no patch de amanhã, beleza? Então, fica aí por dentro, já deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você for novo aqui no canal, se inscreve que vão ter vários outros conteúdos de Teamfight Tactics aqui, o famoso TFT, pra os próximos dias, beleza? E mais um aviso, eu tô fazendo lives também todos os dias lá na Twitch. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, beleza? O legal de lá é que a gente pode interagir ao vivo e também vocês podem farmar as nano coins pra trocar por RPs. Outras coisas que tem lá, por exemplo, Steam, Gift Card, enfim, várias coisas. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Vamos lá, o patch. Patch 10.8. Bem, essa tabelinha aqui, ela resume bem assim o que é que vai acontecer, mas não entra em detalhes. Vamos detalhar aqui e vamos ver o que é que tem de novo. Como eu falei, o Xirá, ele é o boneco novo, Tia 5, lendário no caso. É estrela negra e feiticeiro. Ele vai escalar com essas vidas aqui, né, com os levels. Tem 20 de armadura, tem esse dano base aqui. Velocidade de ataque 0.9, o que é bem alto pra um mago, na minha opinião. Começa com 30 de mana, vai ter uma mana total 80. Então, como é que vai funcionar o Xirá? Quando ele lutar, né, quando ele atingir a mana máxima, os ataques básicos dele vão virar cometas, né, que vão ser arremessados no alvo que ele colocar, né, que vai ser aleatório. E esses cometas, se matarem o alvo, né, se derrotarem o alvo, ele vai explodir no alvo ao redor, causando um alvo, né, um dano em área. E vai stunar em 1,5 segundos também os inimigos. Então é uma unidade bem poderosa aí. Aqui nos sistemas do jogo, o que é que a gente vai ter de novidade? A gente vai ter duas novas galáxias. Eles batizaram uma delas de setor de troca, que nada mais é do que uma roletada grátis todo turno. Então isso vai mudar bastante o meta quando cair nessa galáxia, porque as unidades vão ser fechadas mais cedo. E a gente vai continuar com o mesmo ouro, se a gente usar só uma roletada, né. Então vamos ver como é que vai ficar essa galáxia aí. A próxima galáxia que é a novidade é a Superdense, que no level 5 todo mundo vai ganhar uma Fon, que é a Força da Natureza. Esse item a gente faz com duas espátulas e ele dá um boneco a mais em campo. Isso não é novidade pra ninguém que já tá jogando tu FT, né. E eles aumentaram aí em 50% a chance de vir uma galáxia especial. Então essas cinco galáxias que vão ficar agora com essas duas, vão ter mais chances de acontecer do que a partida normal. Então a próxima novidade aqui do sistema é que eles alteraram o sistema de danos, pra voltar a ser mais ou menos parecido o que era no set 2. E eles tão falando aqui que eles fizeram isso porque eles não querem que as pessoas simplesmente givem o jogo, né. Deixar o jogo rolar, perder de propósito, só pra fazer economia e não ter nenhum tipo de malefício. Isso não é legal pro jogo, eles tão falando. Então as pessoas vão ter que jogar mesmo direitinho, porque senão se as pessoas simplesmente givem, eles vão perder o jogo muitas vezes muito cedo. Tá aqui a mudança nos números, não vale a pena comentar aqui que são só números, mas em resumo é isso. Vai ser mais difícil a gente conseguir fazer lose streak, né. Que a gente chama do termo inglês, que é perder várias rodadas seguidas pra ir acumulando ouro. Agora vamos aqui pra algumas alterações que houveram aí no geral, né. A gente tem de novo 9 Mestre das Lâminas, que não existia. Então se você atingir 9 Mestre das Lâminas, você vai ter 100% de chance de ativação daqueles danos adicionais. 9 Estrelas Negras, que também é a partir desse pet que vai ter, que vai dar 45 de dano e de poder da habilidade. Só que, aspas pra isso aí, esse aí vai ser um pouco mais difícil de atingir, porque você vai precisar de 2 Espátulas Dark Star, né, Estrela Negra, pra conseguir chegar nesse ponto. Porque só tem, atualmente no jogo, 7 bonecos com um xerá que acabou de entrar, Estrela Negra. A gente vai ter também 6 Infiltrados, que vai dar 125% de velocidade de ataque adicional. 6 Protetores, que vai dar um escudo de 45% da vida máxima. 9 Rebeldes, que vai dar um escudo aí de 350 e 15% a mais de dano pra cada Rebelde. 8 Feiticeiros, que é, também o xerá vai participar disso, que ele também é feiticeiro. Vai dar 125% de poder de habilidade pra toda a equipe. Aí nos Celestiais, a gente tem aqui uma alteração nas taxas, né. No caso vai ser, antes era 15, 30, 60, agora é 15, 40, 65. No caso aqui, pra 2, pra 4 e pra 6 Celestiais. Cibernético aí, teve um Nerfzinho na vida que eles dão, e no dano também. Isso do máximo, né, do Cibernético 6. Então, antes era 800 de vida, 80 de dano adicional. Agora vai passar a ser 750 e 75 de dano adicional. Na minha opinião, isso não vai afetar muito o Cibernético. Assim, não é um Nerf muito pesado. Agora vamos às mudanças do Piloto Mac. A vida do Super Mac vai escalar de forma diferente. Atualmente, ele pega 100% da vida dos pilotos e junta, né. Agora vai ser 1.800, mais 50% da vida de cada piloto desse. O dano também foi alterado, nessa mesma proporção. E a gente teve aqui, ó, 400, 500, 600, 700, 900, 1.500, 5.000. 400, 500, 600, 700, 800, 1.200, 5.000. Ou seja, esses dois estágios aqui, perto do último estágio que o Mac pode alcançar, teve um Nerfzinho no dano. Uma coisa bem interessante, que já era pra ter faz muito tempo, mas que eles colocaram agora, é que nos Mercenários, a gente vai ter um indicador visual de quais upgrades a gente já comprou. A gente teve um leve buff aqui também no Pirata Espacial 4, que passou de 15% pra 20%, a chance de cair partes dos itens, né. Que é com o 4 acontece isso. E teve um leve buff aqui também nos Feiticeiros, no segundo estágio aqui, no Poder da Habilidade que ganha, pra toda a equipe. Então, vamos aos campeões de Tier 1 agora. A Caitlyn, ela teve a sua ult novamente aumentada. Então, ela inicialmente tinha uma ult que era bem forte, eles fizeram um Nerf e agora voltaram a aumentar o dano. A gente teve um buff considerável aqui na ult da Zaya também, na velocidade de ataque, que é o que a ult dela dá. Então, de 75, 100, 150, foi pra 100, 125, 150. Não teve alteração no level 3. Nos dois estágios iniciais, a gente teve essa alteração pra cima. A ult das 8 também vai passar a turda lá mais tempo. Antes era 2, 2 segundos e meio e 3, agora vai ser 2, 2 e meio e 4, né. Vai ser um buff aí no level 3 da Zoe. E o dano também foi aumentado aqui, de 150, 225, 400, pra 200, 275, 400. Os dois primeiros leves iniciais. Então, o atordoamento no level 3 foi melhorado. E o dano no level 1 e 2 foi melhorado. Campeões Tier 2. A armadura da Anne foi levemente aumentada aqui pra 40. E o dano da ult dela foi aumentado também. O Darius vai ter menos mana agora. Então, ele vai precisar de menos mana pra ultar. Passou de 70 pra 60. O Lucian teve o ataque um pouco diminuído, levemente diminuído. A mecânica do Rakan, da ult do Rakan, foi levemente alterada. O que eu acho que vai melhorar o campeão. Porque eles estão dizendo aqui que ele vai ultar o campeão mais longe dentro de 3 casas. Então, a tendência dele entrar dentro de um mob maior de inimigos é maior, na minha opinião. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Em contrapartida, a área da ult foi levemente diminuída, né. Foi uma célula diminuída. A mana do Rakan foi reduzida pra 100. Era 150. A mana máxima, no caso. E ele passou a ficar, então, ao invés de 50 de mana inicial pra 150, 50 pra 80. Então, ele vai ultar mais rápido. O Shen teve um buff na vida bem considerável aí. Ele vai começar agora com 800 de vida. E depois do nerf que ele teve na ult, eles voltaram a acrescentar o Shen 3. Então, o Shen 3 vai passar de 4 pra 5 segundos. Campeões tier 3 agora. Vamos começar aqui pelo Shaco. O Shaco teve um pequeno nerf no dano de ataque dele. Foi de 55 pra 50. E eles reduziram o dano da ult dele, do Shaco 3. De 400% do seu ataque, pra 350. O que é bem-vindo, né. Porque o Shaco 3 estava imoralmente forte. Só que eu acho que o Shaco 2 também merecia um pouco de nerf. Eles mantiveram aí o mesmo dano do Shaco 2. A Saindra, ela vai ter o alcance consideravelmente aumentado. Então, ela vai atacar de mais longe com o seu ataque básico. 660, era o que estava agora, vai pra 890. E teve um buff da Saindra 3. Então, o dano era 200 da Saindra 3, por orb, né. Por bolinha daquela. E vai passar a ser 250. Vamos agora falar dos campeões tier 4. O Fizz teve uma leve redução na vida. Ele vai ficar com 600 de vida agora. Antes era 650. Mas a sua velocidade de ataque teve uma leve melhora. Foi de 0,7 pra 0,8 por segundo. A Jinx teve uma leve, ainda mais leve ainda. Melhoramento da velocidade de ataque. Era 0,7, foi pra 0,75. A Soraka, que tinha 650 de vida, foi pra 700. E a ult da Soraka, que é a cura dela em área. Foi de 350, 500, 2 mil. Pra 375, 550, 20 mil. Ou seja, ela vai sempre curar, no level 3, o life máximo da galera. Independente se tiver corta cura ou não. Isso é um buff considerável na Soraka. Porque, realmente, a Sona desempenhava o papel de curar o time melhor do que a Soraka. E a Sona era um custo 2. A Soraka custo 4. Ela meio que era jogada de canto, nesse aspecto. Então, agora ela vai voltar a aparecer mais. O Kong teve o dano do Ciclone aumentado. Era 250. Que, no caso, é a ult dele, né. 250, 450, 2 mil. Foi pra 300, 500, 4 mil. Então, aumentaram aí consideravelmente também o dano da ult do Kong. Agora, mudanças no Velcos. A duração do raio desintegrador, que é a ult dele, sofreu um pequeno nerf. De 2 segundos e meio pra 2. Porém, ele vai ser mais eficiente agora, na conjuração dessa ult. Que é o que muita gente pedia. Porque a ult do Velcos, meu Deus, é o campeão mais burro do jogo, atualmente. Já teve jogo de usar o Velcos, na minha composição, que ele começava a ultar o banco, assim. Ou então, fora do mapa. É um negócio mesmo estranho. Ele vai estar ultando melhor agora. Vamos ver na prática como é que vai ficar. E, por último, dia 5. Vamos ver aqui o que teve de mudança. A gente só teve, na verdade, mudança no Aurelion Soul. Ele vai passar a ter mais vida inicial. Ele ganhou aí 150 de vida máxima inicial. De 950 foi pra 1100. E teve um leve buff também aí na armadura. De 30 pra 35. Então, nada de mudança na ult dele. É mesmo só nos stats base. Agora, vamos cobrir as mudanças nos itens. O Cálice da Graça, agora ele vai conceder mana pra o próprio usuário. Porque ele só concedia mana pra os adjacentes, né? E agora vai conceder pro próprio usuário também. A Lâmina Mortal, que era 2GPCs, né? Não vai mais conceder acúmulos iniciais. Vai passar... Ele vai começar a partir de 0, esse item. Porém, ele teve o dano aumentado de 15 pra 30 por acúmulo. O Malho Congelado vai reduzir em 50% a velocidade de ataque. Antes era 40%. Teve um buff. O Canhão Fumegane teve um alcance adicional de 200%. Então, dobraram o alcance do caminhão... Do... Do caminhão... Do caminhão é osso. Do Canhão Fumegante. O Manto da Imobilidade teve um ligeiro alargamento da área de atuação dele. Então, a gente vai pegar em uma casa e meia agora. Lágrima da Deusa agora vai conceder 15 de mana ao invés de 20. E todos os itens que usam a Lágrima da Deusa, por consequência, tiveram esse ajuste pra baixo. E o Aralto de Zek teve aí uma redução na área de atuação de 2 casos pra 1. Porém, teve também um aumento na velocidade de ataque de 18% pra 30%. Temos aqui uma observação em diversos, que é o quê? Na prorrogação do turno, os escudos e curas vão ter uma redução de 66% na efetividade. Por quê? Porque tinha muitos personagens que na prorrogação ficavam praticamente imortais. A gente teve várias correções de bugs aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma leidazinha nessas correções de bugs. E algumas mudanças aqui pro TFT Mobile também, se vocês quiserem dar uma olhada. Vai estar tudo aqui no primeiro link, beleza? O link pra a postagem aqui da Riot. Então, é isso. De patch, a gente vai ter essas mudanças aqui. São várias mudanças. Vamos ver como é que vai desempenhar no live a partir de amanhã, quarta-feira. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber nos próximos vídeos aqui do TFT. E, no modo geral, eu acho que vai ser uma mudança positiva pro jogo, pra trazer uma certa inovação. Mas, eu tô um pouco receoso que eu acho que o Dark Star, que tá muito OP agora, no patch 10.7, vai continuar muito mais OP agora. O legal é que, talvez, as Guardinhas Estelares vêm à tona, né? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E, é isso. Até o próximo vídeo. Falou!